E aí, Fabrício, na moral, eu tô aguentando mais, cara. Toda vez é a mesma coisa, cara. Toda vez é isso. Eu não já falei pra tu que eu não quero você usando minhas camisas, cara? Cara, relaxa. É só a camisa. Peguei emprestado e daqui a pouco eu te devolvo. Fabrício, pelo amor de Deus, cara. E aí a minha quarta camisa? Na moral, faz o favor, me tira a minha camisa lá. Já falei pra você, já não quero você usando minhas coisas, cara. Caraca, eu não tô entendendo pra que essa raiva toda. Por que tanta questão? Tu usa a minha camisa direto, cara. Eu não posso usar a tua uma vez. Olha a diferença. Olha a diferença de mim pra você. Tu tá quatro dias seguidos usando a camisa minha, cara. Olha só eu. Eu pego de vez em quando, Fabrício. Não é sempre igual você, não. Olha aqui, a camisa que eu tenho que sair de super homem e você com a camisa da Alemanha minha. Tá bom, cara. Eu vou lá e tiro. E para o favor. E para o favor. E aí, vem. Toda vez é isso. E ó, vou beber essa tua água aqui. Não vai beber nada não. Você não pode dar a tua camisa também. Não pode beber nada. Vou beber isso aqui. Não vai beber nada. Vamos ver isso aqui também. Para de graça. Estou fazendo questão dos bagulhos. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Usa as minhas coisas direto. Eu lavo a camisa pra tu usar, pô. Tu sabe que eu não gosto que pegue minhas coisas, Fabrício. Tá bom, cara. Para de ser egoísta. Vai lá. Não vai meter o pé. Moleque egoísta também. Não vou emprestar mais nada. Vai ver só. Facilão. Bonitinho, bonitinho. Vou passar esse perfume aqui. Caio, está fazendo o quê? Não, não está vendo não. Estou passando perfume. Estou me arrumando isso aí. Que perfume que tu não tem, Caio? Não, Fabrício. Eu só estou usando um pouquinho, cara. Não vai nem fazer diferença para você, irmão. Não vai fazer diferença. A diferença que vai fazer é você não deixar usar as tuas coisas e você usar a minha, né? Sem pedir ainda. Tu vai ficar jogando na minha cara mesmo, cara? Estou jogando na tua cara não, cara. Estou falando para a tua vacilação que tu está fazendo. Porque é a minha esposa, você usa. Agora é a tua, eu não posso usar. Fabrício, eu estava quieto aqui, moleque. Eu estava quietinho aqui. Tu veio para cá e veio começar a me perturbar? Faz o seguinte, rifa daqui, filho. Mas tu mete o pé. Vai infernizar o outro, rapaz. Estou falando a vacilação que tu está fazendo, mas é isso aí. Ah, eu, hein? Vaza, filho. Vaza. Puta, eu vou usar mesmo. Caramba, eu vou arrebentar esse moleque. Não precisa ou não? Fabrício, tu está de brincadeira comigo, não está não? Moleque, olha esse vídeo. Olha esse vídeo o quê, cara? Olha aqui minha camisa, toda furada, irmão. Olha isso aqui. Fabrício, isso para mim é infantilidade. Só porque eu briguei com você, você veio e furou minha camisa, cara. Está falando do quê, cara? Eu nem sei do que você está falando. Depois que tu falou para mim não mexer nas tuas coisas, eu não estou mexendo mais, não. Agora você vai ficar falando isso aí. Tu é mentiroso, cara. Eu te conheço, Fabrício. Na moral, falar contigo não dá, não, cara. Eu te conheço, tu é mentiroso, cara. Furei tua camisa o quê, cara? Essa camisa aí é maneirinha. Tu acha que ia furar ela? Ela é nova. O que deve ter furado é tecido as traças dentro do teu armário. Para tu parar de ser vacilando e emprestar as coisas. Fabrício, discutir contigo é a mesma coisa que falar com uma mula. Na moral, eu vou falar com a minha mãe. Vou falar com a minha mãe. Fala, fala. Minha consciência está limpa mesmo? Moleque vacilão, a camisa toda furada. Bem feito. Isso que dá uma emprestada. Mãe, eu quero falar com você. Fala logo, Caio. Fabrício furou minha camisa, mãe. Ah, Caio, por que ele faria uma coisa dessa? Porque ele é infantil, mãe. Eu briguei com ele porque ele estava usando as minhas coisas. E por isso ele furou minha camisa. Não, infantilidade, criancice. Caio, para de sair acusando os outros assim. Sem você saber a verdade. Mãe, pelo amor de Deus, só mora nós três aqui em casa. Só tem eu e ele de menino. Quem foi? Foi você? Você não foi, né? Eu não vi ele usando nada seu essa semana. Não vi. Mãe, vai ficar defendendo ele agora, mãe? O filhinho preferido? É isso? Fazer o quê? Para de graça que você sabe que pra mim não tem isso. Vocês tudo são iguais, tá? Aham. Sei. Então quem foi? Quem foi que usou? Vai, fala. Sei não, mas eu estou sentindo o cheirinho de visita no seu quarto. Mãe, eu limpo meu quarto toda semana. Meu quarto é extremamente limpo. Olha o extremo. Cheirinho, tem tudo lá. Tudo bonitinho. Vamos lá ver então? Quero ver. Vamos lá. Bora, para tu ver. Aí, tá vendo aí? Tudo limpinho mesmo o quarto. É. Aparentemente está tudo limpo. E o guarda-roupa? Isso aí. Pode abrir. Vê aí. Deve estar limpo também. Nossa, que cheiro é esse, Caio? Caio, que cheiro é esse? Que guarda-roupa é esse? Tudo limpo, mas o guarda-roupa você não teve tempo de limpar, né? De dobrar? Não, não tive tempo. Deu para arrumar a correria. Sabe como é que é esse? É o seu Fabrício colocando as coisas no meu guarda-roupa. É, pois é. Está explicado por que suas roupas andam furadas. Por causa de barata, cupim. Tudo que rói roupa, Caio. Eu nunca vi isso aí, não. É. Para de ser assim, tá? Você está querendo tirar a culpa em cima de você. Você sabe que você deve desculpa para alguém, né? E você também está de castigo. Porque esse cheiro de oxigenada aqui, ninguém merece. Fabrício, queria falar com você. Olha, não começa não. Já disse que eu não usei nada teu e... Tony, estou tranquilo aqui. Não usei tuas coisas também, não. Ih, cara, calma, não é isso não. Só queria falar contigo mesmo. É o que então fala... Queria te pedir perdão, meu. Queria te pedir desculpa por tudo que eu fiz com você. Primeiro que eu usava tuas coisas e você não reclamava. Você nunca reclamou que eu usei tuas coisas. Aí quando você veio e usou umas camisas minhas, eu reclamei contigo. Queria te pedir perdão por isso. E não foi nem você que furou minha camisa também. O barata está cheio de coisas, ela está cheia de bicho. Que bom que você viu essa coisa que você está fazendo, né? Pelo menos agora você tem que prestar mais atenção. Pô, tu sempre usou minhas coisas, eu nunca reclamei. Nunca sei por que você foi egoísta assim. Mas é isso aí, gente. É aí, irmão. Tamo junto. É isso, irmão. Vou tentar ser menos egoísta. Mas agora tu presta atenção, senão tu vai acabar ficando de castigo mais tempo ainda. Aceite. 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 Obrigado.